No fim da noite eu escuto o caçador Com seu revolver abandado para a lua O meu cabelo preciso me esconder Na tempestade do chão Sei que ele vem me procurar Não tenho medo Eu só quero ir em paz Com minha sombra Eu só quero aquela lua No fim da rua Não deixe o caçador virar em cima de você Ele quer achar seu coração Talvez o caçador não tenha tempo de atirar Quando de repente amanhecer Eu só quero ir em paz Eu só quero ir em paz